Eu, desde a posse, acho que já falava disso na primeira vez que estive aqui, logo depois da minha posse. Eu ia centrar a energia em três projetos que, se não fossem resolvidos, iam comprometer justamente essa possibilidade de desenvolver o futuro. Tem uma outra coisa que foi providenciada. Nós tínhamos 800 milhões de convênios com a União em obras do PAC, apenas. Para vocês terem uma ideia, São Bernardo do Campo deve ter alguma coisa próxima a isso. São Bernardo do Campo é um 15 avos da cidade de São Paulo. Então, nós devíamos ter alguma coisa em torno de 10 bilhões de reais de convênios com o PAC para fazer frente ao que as outras cidades já têm. E não é cidade governada pelo PT. Se você pegar Salvador, se você pegar Belo Horizonte, se você pegar o Rio de Janeiro e pegar a proporção de óbitos do PAC nas cidades, São Paulo estava na lanterna de parceria com a União. E muitas dessas parcerias têm que envolver o Estado. Eu entendo que nós firmamos com o governo do Estado uma boa parceria. Isso nos ajudou a nos apresentar em Brasília como uma unidade, capital e Estado, em busca de recursos. Hoje nós temos 9 bilhões de reais em convênio do PAC. Por causa da minha vida, PAC e Mananciais, que é importante para a questão da água e mobilidade urbana, a nossa intenção é licenciar ambientalmente todas essas obras que já estão liberadas pela Caixa Econômica para ter início mais tardar até junho. Então, a partir de junho, a cidade vai começar a se transformar para o bem e para o mal, porque a obra causa desconforto. Não podemos esquecer disso. A obra não traz só bem-estar. Depois, eu sempre lembro do caso da Belmira Marim, que é uma avenida ali na Capela do Socorro, em que, em um encontro de campanha com a população local, eu dizia o que era possível fazer, e eles disseram que não queriam nada a não ser a duplicação da Belmira Marim. Quando a gente foi duplicar a Belmira Marim, teve uma reunião comigo de reclamação por causa da obra. Eu falei, faz 20 anos que vocês estão pedindo a obra. É isso, a obra. Ficou pronta, levou 4, 5 meses para ficar pronta, e hoje está todo mundo feliz. Mas, durante a obra, o incômodo foi muito pior do que era o gargalo antes de alguém tocar. Então, incomoda mudar a cidade. Mudar a cidade é uma coisa que traz desconforto para as pessoas. Isso vale para uma ciclovia na Paulista, vale para uma duplicação da Belmira Marim, vale para um piscinão. Se você quiser imaginar, só equipamento público, escola, hospital, isso é que não traz muito transtorno. Mas, qualquer intervenção urbana que modifique a rotina da cidade é traumática, e a primeira impressão do cidadão é de que a vida dele piorou. Então, trazer o PAC para São Paulo é tão importante quanto renegociar a dívida. Porque você fala, 26 bilhões é muito dinheiro, mas do PAC, nesse período de 15 anos, nós podemos ter mais do que isso. Então, é uma outra parceria importante.